E aí gurizada mais um gordo Geek Gamer na área chegando aí mais uma vez no canal from Battlefield Online olha aí o blindado aí em cima de mim onde eu vá aí explodir estou jogando com o tanque aqui novamente agora com outro tanque tá um tanque o tanque maior costume de chamar ele de caixa de sapato aquele gigantesco é um tanque só com metralhadoras laterais e um canhão principal estou dirigindo ele aí vocês estão vendo nós estamos lá dos britânicos então somos a Inglaterra versus alemães aí nessa campanha nessa nesse mapa multiplay aí estamos jogando online espero que vocês gostem eu vou deixar vocês vendo a partida eu não vou ficar narrando incomodando vocês sentem aí pegue um suquinho pegue o refri pegue um salgado e vão ver o gordo Geek Gamer aí fazendo umas barbeiragem com o tanque detonando com o tanque aí no BF1 que essa partida eu joguei muito bem pessoal incrível que pareça eu vou fazer spoiler com vocês aqui no próprio vídeo mas eu não morri cara e vejam só o que eu fiz com o tanque aí vocês vão curtir bastante até uma dica de como jogar com esses veículos né na verdade é tudo posicionamento olha aí que morte que eu acabei de fazer com esse tanque aí acertei lá em cima vocês vão ouvir de vez em quando vozes no fundo eu tava numa par e conversando com meus amigos foi uma das últimas partidas eu já tava level 32 no BF aí eu tô mais ou menos lá em 32 para 33 então espero que vocês gostem do que vocês vão ver aí coloquem qualquer crítica na descrição do vídeo ou alguma dica que vocês querem que eu jogue de alguma maneira ou de outra maneira no BF aí podem falar mesmo aí que eu vou tentar fazer atropelei o cara fazer o vídeo para vocês e mostrar espero que vocês gostem desse vídeo não esqueçam no final do vídeo de dar um likezinho pessoal isso ajuda bastante canal divulgar o vídeo aí colocar o vídeo como um dos mais procurados ajuda bastante o canal aí do gordo Geek Gamer e quem não é inscrito se inscrever divulguem também na rede social aí para ajudar o canal cada vez mais a gente fazer mais vídeo para vocês aí e uma coisa que eu gosto muito um hobby muito bom que é o YouTube tô gostando bastante aí de brincar da mais esse novo jogo aí esse jogo épico histórico que é o Battlefield aí um espero que vocês gostem então fique com o vídeo e valeu gurizada fui e tomamos o objetivo ao e 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 aí e 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 Ative ra em e e e e e e e . 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 Vamos lá. Perdemos o Objetivo Charly. Tomamos o Objetivo Apple. Capture o Objetivo! Vamos lá. Olha o Line. Estou arrebentando aqui na partida. Vamos ver como tem. Tomamos o Objetivo Foxtrot. Vamos lá. Ajuda-me! Eles estão enlouquecidos! Vamos lá. Vamos lá. Capturem o Objetivo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos defender este objetivo. Vamos lá. 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 Um dirigível do inimigo chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capturem o Objetivo! 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 Vamos lá. Não sei, mas é muito legal. Vamos lá. 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 Da partida de tanque Consegui, Kuzan Consegui Consegui Consegui